O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa. Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós. Quando tiver desfeito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta palavra de Jesus, ela é um grande remédio para a vanglória. Essa palavra, ela toca no coração e lá no fundo, ela toca no nosso orgulho. A gente fica um pouco chateado dizendo, como assim, servo inútil? Nós fizemos apenas o que deveríamos fazer? Não, eu sou alguma coisa. Claro que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Claro que nós temos o valor do sangue de Cristo, então nós temos realmente um imenso preço. Mas nós sabemos que existe dentro de nós essa vanglória de pensar que nós somos deuses aqui na Terra e queremos receber os nossos louvores. Nós queremos receber de modo inconsciente elogios todo o tempo, toda a hora. E Jesus, Ele diz para nós meditarmos sobre isso e não cairmos na vanglória, no orgulho, na vaidade, pelo contrário. Quando nós pensarmos que somos melhores que os outros, que possamos dizer não, eu sou apenas um pequeno servo. E se nós olharmos lá no Antigo Testamento, como diz os profetas, eu sou apenas um pobre vermezinho, porém amado por Deus. Quando Jesus diz vós sois servos inúteis, é para nós lembrarmos que devemos fazer tudo sem esperar nenhum retorno. Porque dentro de nós, até para o serviço de Deus, sempre existe aquele desejo de dizer eu estou servindo, mas eu quero algo em troca. Senhor, eu estou fazendo minha oração, minha adoração, mas eu quero algo. Então, sempre esse desejo de retorno sem amor gratuito. gratuito. Pelo contrário, Senhor, eu estou aqui na Tua presença, rezando, Te buscando, lendo a Tua Palavra. Eu estou vindo à missa somente para Te amar, somente para Te buscar. Com certeza, vem graças, vem bênçãos muito maiores do que aquelas que eu estou pedindo. E a maior bênção é a Tua presença. Isso acontece em cada missa. A maior bênção que nós recebemos na Santa Missa é a própria presença de Jesus. É uma bênção superior a todas as bênçãos que nós podemos clamar, suplicar. Então, servo inútil é para nós lembrarmos que nós temos que buscar o Senhor sem nenhum interesse. O nosso serviço aos nossos irmãos sem nenhum interesse por detrás dizendo vou fazer isso porque eu quero algo não que nós possamos realmente ser curado dessa busca constante dos nossos próprios interesses. E também quando Jesus diz somos servos inúteis é porque Ele quer que nós sejamos homens e mulheres de gratidão e dizer Senhor eu te bendigo e te agradeço por tudo aquilo que tu me deste eu te louvo e te agradeço Senhor porque eu sou servo é verdade mas ao mesmo tempo eu sou amado por ti. Se nós meditarmos bem quem foi o servo por excelência talvez você já saiba disso mas é bom sempre lembrar o servo por excelência foi Jesus Cristo quando Ele fala para nós dizermos que nós somos servos inúteis porque na verdade Ele foi o servo dos servos foi Jesus que desceu foi Jesus que lavou os pés dos apóstolos se ajoelhou diante deles das suas próprias criaturas Jesus sendo Deus Ele não tinha esse problema de orgulho de vanglória de vaidade Ele não tinha essa desordem interior Jesus se abaixou como um servo e Jesus se abaixou ainda mais quando Ele foi no alto da cruz então quando Ele pede para nós sermos servos é para nós sermos unidos a Ele para o serviço da salvação dos homens e das mulheres então queridos irmãos e irmãs somos servos sim e podemos nos alegrar porque nós podemos ser inseridos no serviço de Jesus quando Jesus lavou os pés dos apóstolos era para preparar os apóstolos para entrar na sala da santa ceia para que eles pudessem ser purificados e receber a sua presença real na Eucaristia e Jesus mesmo Ele nos lava não somente os nossos pés quando Ele morre na cruz mas Ele lava cada um de nós de todos os nossos pecados o seu sangue precioso foi derramado para nos purificar para nos salvar e esse serviço continua também pelo sacramento da confissão Jesus continua servindo Ele continua nos lavando quando nós chegamos diante de um sacerdote pedindo perdão implorando a misericórdia do Senhor não é mais o sacerdote é o próprio Jesus manifestando o seu serviço eu te absolvo de todos os teus pecados então se nós olharmos bem quem é o servo é Jesus e quando nós falamos que somos servos inúteis e fizemos o que deveríamos fazer é apenas uma participação do serviço salvador de nosso Senhor Jesus Cristo por isso nós queremos ser servos que sejamos servos com alegria levando as pessoas para Jesus mas antes de nós levarmos as pessoas para Jesus nós temos que nos encher de Jesus e é isso que nós queremos realizar nesta Santa Missa receber o corpo de Cristo de todo o nosso coração deixar Jesus servir cada um de nós nos salvando nos perdoando para depois nós fazermos aquilo que Ele pede servir o irmão e o maior serviço que nós podemos fazer é um serviço de amor um serviço sem busca de interesse uma gratidão profunda a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós para salvar os nossos irmãos e irmãs levando-os a Jesus Cristo nosso Salvador Amém Amém